A gripe A, conhecida como gripe suína, vírus H1N1, fez 899 vítimas no Brasil e 3.631 no mundo neste ano. A gripe aviária H5N1 não chegou ao país, mas matou 243 pessoas lá fora entre 2005 e 2007. E a gripe equina H3N8 ainda não contaminou humanos, mas tem as mesmas características das outras epidemias e já há registro de contaminação em cães. Para evitar que esses três vírus se espalhem no país, o governo quer agir na raiz do problema. Além das medidas de contenção usadas contra a gripe A, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Embrapa querem capacitar os agricultores familiares a identificarem os sinais da doença e tomarem as medidas necessárias para evitar uma nova epidemia no país. A pessoa que vive no centro urbano tem contato nenhum com os animais, tem um contato com uma ave que é comprada sem nenhum perigo em uma gôndola de supermercado. O agricultor familiar está lidando com as aves dentro da sua propriedade, muitas vezes aqueles mais humildes dentro da sua própria casa. Na casa de um pequeno agricultor familiar, muitas vezes, estão as aves, estão os suínos. E esse contato tem de ser feito com determinadas medidas de biosseguridade que têm de ser levadas até eles para que não venha a se constituir um perigo. A maior preocupação dos veterinários é em relação à gripe aviária, que é mais letal que a suína. Nós corremos um grande risco da introdução desse vírus através de aves migratórias, aves que vêm de outros países e passam pelo Brasil em aquilo que nós chamamos de sítios migratórios. E essas aves, obviamente, podem vir contaminadas de outros países. Hoje a gripe aviária, por exemplo, está presente na Ásia. E nós temos sítios de aves migratórias por onde passam aves que vêm da Ásia. Além dessas informações, os agricultores familiares do país devem receber até o fim do ano uma cartilha ilustrada sobre o assunto. Essas medidas a serem tomadas de higiene, essas medidas de biosseguridade vão ser levadas ao agricultor familiar de uma maneira muito didática, através de uma cartilha cuja leitura é uma delícia. Porque está aí muito bem ilustrada, com ilustrações engraçadas. Você olha ali, você dá risada daquilo, mas você memoriza. Quem sabe ler, vai ler um texto e vai entender. Quem não sabe ler olhando a figura, entende o texto do mesmo jeito.